Ah, isso aqui, meu, isso aqui é o lema de todas as formaturas e casamentos do Brasil. Ah, acho que eu já sei qual é. Ah, clássico, né? Foi numa festa... Porra, essa daí é toda a formatura, é o que você falou. Nossa senhora! Aniversário, fim de festa, né? Quando o DJ tá botando a galera pra fora. Ele quer botar o compreio pra fora pra começar a animar a pista, né? Colocar essa. Porra, o Ropa Nova tem mega sucesso, vários, né, cara? Eles são bons demais, né? É uma banda que é história também do Brasil, né, cara? Do pop rock nacional. Eu lembro assim que antes de virem as bandas, né, no meio dos anos 80, né? O Traje, Legião, aquela galera toda que veio depois da metade da década, né? No início, cara, o que tinha de pop rock era, eu lembro, Roupa Nova, 14 Bis, Primeiro de Tando Breque. Tinha aquela banda aqui, o Rádio Táxi, que acabou também. Rádio Táxi, Joelho de Porco. Essa galera, né? Essa galera, né, cara?